MÚSICA 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 F*** P*** Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Continua, continua, vai. Gostou da entrada? Que carro é isso aí? Tem uns aqui, carro do ciúme, meu, ó. Nismo, tá ligado? Pá, forte, carro do pai, artista, fez mioso no Big Brother, jogou na pia e depois comeu de novo. Esse cara aqui. Entrada. E ele faz Dorifton, né? Faz o quê? Dorifton. Olha, coisa linda, velho. Soltam fogo pra caralho, 450 cavalos. Tem fogo absurdo que eu gosto. Ó, sabe que a parte mais da hora do rolê de hoje? Tem dois Subaru andando, não tô no guincho. Caralho. Esse é bonito, hein? Rapaziada, antes da gente gravar a saída de posto, hoje a gente é de saída de posto, né? A gente grava os rolês que a gente vem. Tem um carro forte pra caralho estacionado ali, ó, vermelho. Mas a gente vai gravar essas bosta véia aqui. Esse aqui é um Toyota Corolla E86, não é? Com certeza. É 94, não é? É 94, não é 86. Só não gostei nem desse adesivo aí, desse mesmo, é marca de roupa, né? Não cara, é uma preparadora especial da Mercedes. É meu? É. Caralho, achei que era marca de roupa véia. Porra. E esse para-shock não é com dele, não. É dele porque tá no carro, né? Em questão de comparação, essa é a frente dos 70Z do Fiuk e o original, ó. Gostei, de verdade. Eu gosto. Eu não gostei da cor. Ah. Não é considerado Liberty Walk, né? Não, Liberty Walk é uma preparadora. A gente fala a mão, mas é só a inveja. Eu teria. Eu teria fácil, véi. Colou uma Audi TT RS, mano. Olha que coisa linda, véi. Sai da frente, desgraça. Ai, é torque pra caralho, hein? Ai, que boa. Ai, que pariu. Ai, vai ver que é reto. Isso, gente. Caralho, picanto, véi. Sai da aleatória. Yuri, você iria a qual? Corona E86 ou ia de Siena? Ah, o Sieninha é a sedãzinha do Brantão, né velho? Tem porta-malalã grande, não dá muita manutenção, Renaultzinha baratinha, né? Tem uns cabis bem pequenininhos, você viu os cabis? É tranquilo, é tranquilo. Pena que vem com as rodas de ferro, né? Essa roda da Ferrari. É? De nada. Causador. Oi. Eu amo sair fofo. É, eu também. Você me dá muito dinheiro, sabia? É, meu? Caralho! Sabe aquele vídeo de você dando um borrachão lá no Serra Azul? É. Não era você, né? O cara parecia com você e o cara parecia com o seu. É, não era eu. Aquele vídeo, eu pagava os pneus pra você e ainda fazia o churrasco. Aí eu fazia o churrasco. Ah, então já você faz o churrasco, que você não fez ainda. Tô devendo. Já tá devendo o churrasco. O Malgarise falou, você tá melhor da infecção de urina? Que eu tava com infecção de urina. Aí eu falei, tô. Aí ele, você tem sorte que você é paralítico, então eu te tuchava a rola, eu te fazia voltar a andar. Volta a andar. Aí eu falei, mano, se eu gravo isso de processo, eu ganho tanto dinheiro. Grave todo o dinheiro. Olha esse bidonismo, meu. Ué? Olha essa roda, velho. Toda bonita, ela porra. Originalzinho. Ó, rapaziada. Esse sítio aqui é um sítio que eu acho de 94. Interculado, então tá tudo, né? Tá com o intercooler, a maldadezinha nos dentes. É. A saída de evento de imposto hoje vai tá bom, hein? É. Aquele erro, rapaziada. Ele é o que eu conheço, é o erro mais arruaceiro de São Paulo, velho. Eu não sei como que esse carro ainda roda, a gente tem que arruaceiro. Esse carro aqui tem uma versão V6, sabia? Manca, mas tem V6. Top. Mais uma curiosidade. O Lexus é a linha premium da Toyota. Ele tem uma versão aqui no Brasil, o Amilk fez. Ele pegou um SC400 e colocou um J... um JZ? É, um JZ. Um JZ. Aí o bagulho tá tesão. Inclusive, ele fez VIP lá no XZone com a gente, ele acabou batendo. Coloca o take aí, editor. Ô, Alexus! O que é que você fala? 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 É o EVO mais forte do Brasil. Não, você pode crescer de novo, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo vinha na minha bunda pra ele ser arrombado. Todo mundo vinha na sua bunda? Ah... Você falou isso? Renatinho, acabei de gravar o vídeo de milhões. Me cudeu. O cara falou... Eu falei, o seu ainda é o EVO mais forte do Brasil, daquela zoeira da capa dele. Aí, Fleck, por culpa sua, vem todo mundo na minha bunda. É o VINHO! Vai, faz a vida, vixe! Quanto caramba tem seu carro, sério? 370. Roda. 450 motores. Acho que 460. Perde bem, né? Exato, eu não sei. Tomado 4, perde bem. Não, duro em viagem, perde bem. Então, se quiser comprar um carro, eu te vendo, Jack. Você aceita uma Braça e uma cobra? Dá a Eclipse, sem motor. Não, a Eclipse não veio. A Eclipse. Não, mesmo assim, eu ainda tomo com você fácil. De final ou de Tijanto? Mas até os 200 eu acho que eu tomo. Quanto tem o Jetta? 310. Se você pôs 350 eu tomo. Oi? Se você pôs 350 eu tomo. Não, velho. De final, é sério. O Evo... Só turbina não é pequena? Da original? Ah, a original dele não. Comparado ao que vem nos carros normais. 250 já vai começar a... Eu puxei com o ST1, o WRX com tudo de ST1. Não, mas a turbina do ST1 é menor que a do Ivo. É? É menor. Vai até uns 340 rotas. Até onde eu sei. Andar junto, aí daqui a pouco começa. Até onde eu sei a turbina de ST1 vai até 340 rotas. Ele puxou com o Javota. A do Ivo vai até 370. Ah, o Ivo leva. É bonito demais esse carro, cara. Vamos lá? Rapaziada, literalmente o melhor encontro JTDM de rua que eu já vi na minha vida. E olha que eu faço em rua de rua, hein? Olha os caras fazendo... Vai parar o rolê. Rapaziada, um 50Z, um 70Z, um SIVA S14, um SC400, um Supra A91, um Evo e um 70Z. Tem um Camaro ali, né? Tem um SIVA Coupé, os dois Subaru pra cá. O rolê tá animal. Então vamos fazer uma produção top em 3, 2, 1... TEMPODE Eisce... TEMPODE E nomina que se stages een arco! Amén, en... TEMPODE Eguaia da Flora vê-n. TEMPODE E o co? TEMPODE E... Tchau, tchau. 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 Olha só, hein? Aí sim. Olha o tempo que tá ali. Para aí, o carro com os carros, hein? Ó, sigam aí, se inscreve no canal dele, Artur Deluca, e no Instagram também. Mano, que panameira, velho. E aí, o carro com o carro com o carro com o carro com o carro. É, ele pode começar. Moça, olha pra lá, parceiro. Eu já vi. É assim que ele ganha de ir pra comprar todo o carro. Senhora, aí, olha. Eu preferia ser cego, eu preferia ser cego. Agora a gente sabe como é que você compra seus carros. Isso porque nós não bebes. Mas a gente não vai beber se usasse um pato. Se usasse um craquinho. Olha pra câmera, mano. Você tá fazendo pesco, velho. A pessoa não usasse um craquinho. A bolsinha, mano. Ah, não, a bolsinha, velho. Oi Narito, para aqui pra gente. Acabou a bateria do microfone. R$100,00, esse microfone cabe todinho nessa boca Agora vamos à entrevista real É uma BMW Z4 ou não é essa? É essa Aê, assumiu em vídeo, velho Tá sem bateria, sem bateria Ó, chegou o quarto carro Quarto carro, peraí, vamos entrevistar o quarto carro Chegou, demorou, mas veio Você já fez umas faquinhas hoje, umas arminhas E falou, agora eu falo, fala pra nós Alô, acabou a bateria Acabou de acabar a bateria Olha lá, chegou o quarto carro Para lá o quarto carro Esse daí é o mais chique Esse daí é oficial, mano Olá, bonitos Fala, bonitos Oi 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 O que é isso? O que é isso? Mano, que susto que eu tomei daquele Uno, sei lá, que porra, com aquela que buzinou na minha cara, velho. Não é babaco. Ô, é labado que saiu do Corvette, viado. Eu não consegui ver, velho. Nossa. O SI vai passar aí. O SI? É. Viado, cuidado. É muito óculos, vai tremer a tela. O que é isso? Tá saindo fogo ainda? Deu uma labareda. Só um, velho. Precisa... Falou já. Falou, Gatão. É uma bosta, né? Esse SI ele é bonito. SI ele é foda, velho. Tchau, tchau. 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 É só o jabota e o suco. Um forte abraço pra todo mundo. Uma boa noite de sono. Pra nós. Um forte abraço. Um forte abraço. Falou. Esqueça tudo né? Não é a pau. Melhor do que o Supra. Vai ser melhor que o Supra. É a Q-amp qualquer um. Falou. Muita potência. É a pica. 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 Ah! Boa lá Dá o zoom nele lá nessa porra. Esse aqui é seu S14, certo? É. Motor de Z. Motor de Z. De HR, de HR. O HR é 310, né, original? É. É igual o último que montamos, igual o que... Cara, eu vou te falar, eu tenho 320 mil seguidores, se não me engano, no YouTube, 110 mil no Instagram, 96 mil no Facebook. Mas eu nunca vi alguém, tanto meu fã, igual você, cara. Não, eu sou. Você quis deixar seu carro igual eu, sem andar. Ah, como assim? O cara quebrou o carro. Eu sou louco pra pegar na rola. Ah, deixa a minha rola quieta, ó. Ó lá, tô me ligando. Cara, foda a minha rola, o Matheus ligou. Tô quase pagando pra mim poder levar ele no banheiro e eu segurar. Ó o Uber dele ali, ó. Ó o Uber dele. Ah, você acha que é o Uber pra ele? É pra você, cara? É esse aqui. Viad, você conseguiu quebrar o carro no rolê. Eu quebrei. Já caixa de direção minha já tinha, né, no último rolê, já tinha ido pro saco, mas eu não ia faltar do rolê. Vim, mas agora eu vou embora de bunda lá. Tem marcar direção nenhuma. Zerou, 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 mano. Tá bom. Tá seca. Tá seca. E carro do lado direito tem que pedir a caixa do Japão. Caramba. Aí é mais chato ainda de comprar. Podia ser uma esquerdinha, mas não, é lá direito, então tem que ser da terra do lado direito. É, porque senão servia do zeto normal, né? É, se ele poderia poder usar. Tem o zeto do zeto direito aqui? É, Silvia? Tem. Silvia tem. Ó, o do Jabuti mesmo é, no caso igual o meu também tem. 14 também tem. Tem 14 do lado esquerdo. Qual que é o nome dessa frente? Tem duas frentes, né? É, é Coke e Zenk, né? Zenk é a mais agressiva. Não, o Coke é o mais agressivo. Agora você me deu um canto. Acho que é o Coke que é o mais agressivo. E o Zenk, é. E o Zenk é o meu. É o frente meu. Os caras falam frente bobo e o frente do mal, né? Do bad boy. Mas o meu é o frente do bobo. Se essa é a frente do bobo? É, essa é a frente do bobo. É, nem dá pra carrar. E ele é mais moderno do que a outra. É. A outra é mais agressiva, ele vai de gosto, mas... Sim, sim. É, foi um facelift, né? Os carros são os mesmos, só mudam as frentes. Por isso que muita gente confunde, porque é o mesmo carro, só mudam, é um facelift que teve, mudou de anos. O próprio do Jabota ali, ó. O do Jabota aqui, cadê aquele gordo? Jabota! Obrigado, meu amor. Dá uma aula. Ah, mostrar o trem? Eu quero que você me dê uma aula. Uma aula? Até ouvir a diferença dos 180x240. Ah, mas isso aí tá fácil, pô. Pra você. Deixa eu abrir o capote. Ó, oba. Vamos! Tamo junto. Aí, Duffy. Ó a jóia. Nossa, esse é o mais lindo do Brasil. Não tem. Desparado. Tá ligado, jogou. Esse aí é disparado. Jogou aquele limpa-baú. Que motor é aquele? É a CR20. Turbo de fábrica esse aí. É literalmente igual ao do Silvia? É, esse motor é de Silvia, né? Ah, você colocou o motor de Silvia? É. Na verdade, já comprei ele assim. É um swap, né? Que esse aí vem o 4 cilindro K24, que é do americano. Que é do 240, né? Você perguntou a diferença do 240 pro 180. O 240 vem com o motor 4 cilindros 2.4. E o 180, o primeiro, veio com o motor CA18. Que é 1.8, entendeu? A diferença é a motorização, então. Motorização e um é do mercado americano e o outro é do mercado japonês. Por isso que muda o lado. Entendeu? Caralho, que legal. É. Eu sempre quero essa brinda maior com a CR20. No Japão e na Europa, eles são o lado direito. E no resto do mundo, o lado esquerdo é isso, né? Acho que é isso mesmo. Caralho, é isso aí. De motor é bom, porque você vai e volta com ele andando no Drift, né? É. Ah, é. Tem... Com ele andando e volta andando. É. E esse é americano mesmo, esse carro. É. Esse é um dos poucos que veio. Aí, esse motor aqui do CVS 15. Vou te falar. Hã? Eu não te vejo com o Subaru já faz uns anos, eu acho. Só te vejo com o Nissan. É mais gostoso, né, papai? Você dá um... Aí já... É foda, cara. Vocês olham na rua. O óleo tá difícil. Tá difícil. Contê esse óleo, né, mano? E pra quem acha que a gente possa clickbait, achou que era clickbait, não é. Realmente deu ruim, mano. Ele vai... Mano, ele tá assim com a direção, ele vai virar o bagulho no braço, 100%. É como se ele estivesse virando a roda na mão. Mano, e o estralo? E o estralo que deu na hora que ele virou? Wow... Fundo, Gileis... É o twelve de regiões. É um..! Música Pô, já pensou em dar um borracha em cima da plataforma? Então, eu tinha pedido pra ele dar zero, aí quebrou o carro, aí eu perdi a capa do vídeo que eu ia pedir pra capa ia ser ele. Aí ele falou, vou dar uma borracha em cima do guincho. Aí eu falei, demorou. Aí é foda, né? Mas esse é da hora. Silvinha tá indo embora, de guincho. Esses caras são os arroaceiros. Boa noite, viu? Boa noite. Juízo. Durma com Deus, beba água. Olhe e agradeça a Deus hoje à noite. Melhor frase da noite. Juízo, galera. Boa noite. Se cuida. Também tem mais, hein? Tchau, Felipe. Beijo na mão.